Um idoso de 72 anos que foi atropelado na Avenida Tancreto Neves, no bairro Caladio de Cima, em Coronel Fabriciano. Aí ó, o quadro evoluiu pra morte aí, morreu no hospital. João Freire de Moura, tem mesmo sobrenome meu, né? João Freire de Moura, ele foi atingido por uma moto conduzida por uma pessoa de 19 anos. É essa moto que aparece aí na imagem, né? A Gisele Ferreira tem detalhes aí, né? Ô Gisele, relembra que quando é que foi esse acidente, que infelizmente evoluiu pro quadro morte, né? Nico, este acidente aconteceu na noite de terça-feira e envolveu um pedestre e um motociclista. O piloto da moto contou à polícia o seguinte, que ele seguia sentido a Timóteo pela Avenida Tancredo Neves, no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, quando depois de uma curva, o idoso atravessava, inclusive tentava até atravessar correndo. Ele disse que tentou impedir o acidente, mas não foi possível. Acabou atropelando o ciclista. Os dois foram levados para o hospital, mas o idoso, o nome dele, João Freire de Moura, de 72 anos, teve ferimentos graves, teve traumatismo crâniano, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A moto estava devidamente licenciada, o condutor da moto também possuía carteira de habilitação, tanto que o veículo não precisou ser removido ao pátio credenciado e o rapaz também permaneceu internado. Nico? É, infelizmente, né, nossos sentimentos aos familiares do idoso aí, né, que tristeza.